Pessoal aqui de Nova York, em frente ao Tribunal de Apelação, Suprema Corte, aqui é estadual de Nova York e ali, daquele lado, a Corte de Apelação Federal, dos crimes federais e é perante essa corte aí, ó, que a Dilma vai ter que responder pelas fraudes que ela cometeu à frente da Petrobras, né? Foi conselheira, foi presidente da República, sabia de tudo e vai responder aqui porque os investidores do mundo inteiro que sofreram perdas terríveis por causa das fraudes da Petrobras estão processando a Dilma. Ela é ré, minha gente. Bom, eu faço um desafio aí, dona Dilma, para de cantar de galo aí pelo mundo, fazendo discursos aí a favor do Lula e vem passear aqui em Nova York, quem sabe você já saia algemada aqui mesmo, né? Na frente da Corte de Justiça.